Galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, mãe de jogador se revolta e manda recado a quem menos se espera. Caso Daniel, em vídeo, mãe de jogador pede punição máxima aos suspeitos de crime. Eliane Correa, mãe de Daniel, faz apelo à justiça. Inquérito do caso foi concluído e entregue ao Ministério Público na última quarta-feira. Sete pessoas estão presas pelo crime. A mãe do jogador Daniel Correa, Eliane Correa, assassinado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, pediu punição máxima aos sete suspeitos pelo crime. Assista ao vídeo acima, gravado por ela. Já que eu não posso ter meu filho de volta, eu gostaria de pedir que essas pessoas sejam punidas no maior rigor da lei, e que a honra de meu filho seja preservada, disse. Em outro vídeo, a mãe do jogador agradeceu aos responsáveis pela investigação e disse que espera que o caso seja resolvido com agilidade pela justiça. Investigação concluída. A Polícia Civil de São José dos Pinhais concluiu o inquérito do caso e o entregou na última quarta-feira, ao Ministério Público do Paraná, MPPR. Os laudos do Instituto Médico Legal IML, divulgados também nesta quarta, foram anexados ao documento. Laudo do IML aponta que Daniel foi morto por facada no pescoço. A partir da conclusão do inquérito, cabe ao MP apresentar ou não a denúncia à justiça. Se houver denúncia à justiça aceitá-la. Os indiciados viram réus e podem ir a julgamento. Veja quem é quem e por quais crimes cada um foi indiciado. Edson Brites, confessou ter agredido e matado Daniel, indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Cristiana Brites, esposa de Edson, indiciada por coação de testemunha e fraude processual. Alana Brites, filha de Edson e Cristiana, indiciada por coação de testemunha e fraude processual. Eduardo da Silva, namorado da prima de Cristiana, indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Igor King, convidado para o aniversário de Elana, indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Davi Ulianda Silva, convidado para o aniversário de Elana, indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eduardo Porcote, convidado para o aniversário de Elana, indiciado por lesões graves. Em outro vídeo, a mãe de Daniel afirma que os indiciados não podem ser soltos. Quem faz com um, faz com outro. Eles podem fazer outra família sofrer, outra mãe sofrer, afirmou. Sobre a participação de Cristiana Brites no caso, Elayne disse que se a mãe que auxiliou nessa barbaridade quer ser solta para cuidar da filha. Quem vai cuidar da filha do meu filho? É uma criancinha que vai crescer sem pai. Sublinhando o comento, compartilhe a postagem e inscreva-se no canal para receber mais artigos. Obrigado. Obrigado.